Quando anunciaram o Redfall, eu falei, bicho, não é pra mim. Aí os caras vieram e falaram, não, mas o jogo não é isso, né? Eu imaginei que era o Left 4 Dead. Aí os caras falaram, não, muita gente pensou. Os caras, não, não é um Left 4 Dead com vampiros. É uma outra pegada, mundo aberto, RPG, não sei o que. Aí eu falei, ok, estão falando a minha língua. O jogo veio tendo um lançamento esquisito, eu acho que ele passou por um adiamento. Agora os reviews deu mó zarai o dia inteiro e tudo mais. Enfim, eu recebi esse jogo só na sexta-feira, né? E eu fui viajar, então eu não consegui jogar ele muito antes. Consegui jogar bem. Então o vídeo de hoje eu vou explicar um pouco pra vocês. Vou dar um review bem antecipado, porque eu teria muito o que jogar ainda dele, tá? Enquanto a gente vai jogando e fazendo gameplay. Eu confirmei, pessoal da Bethesda, desagradecer pela aqui antecipada. E tô orgulhoso porque vai ser minha quinta análise antecipada em um mês, mano. É muito louco, né? Vai ser bem legal. Peço desculpas pela minha voz e pelo meu nariz. Esse final de semana eu tive uma crise tenebrosa de rinite. Mas estou aqui pra cumprir o prazo e soltar esse vídeo o mais rápido possível, tá? Resumão, o jogo tem potencial, mas não me parece que tá do jeito certo ainda. Como assim, Patifão? É o seguinte, eu vou falar sobre algumas coisas. Vazaram os reviews hoje, eu ainda tava voltando de viagem. E eu comecei a ver os primeiros reviews do game, né? Eu tô aqui jogando. Eu vou explicar as mecânicas pra vocês, algumas coisas. Mas eu vou falar sobre isso porque é... Porque, mano, vai ser um vídeo que vai gerar polêmica. É um jogo que vai gerar polêmica por vários motivos. Primeiro que saiam os reviews. E eu já vi que saiam os reviews, mano, pesados, tá? Assim, pesados mesmo. A galera, o pior jogo do ano. Os negócios que eu acho um pouco injusto pra ser honesto, tá ligado? Há um tempo atrás, tinha os reviews de site, né? Bom, tem até... Ai, cara, errei muito feio. Tem até hoje, né? E aí tinha, tipo, pô... E tinha os reviews de nota. E aí a galera reclamava que o pessoal entrava nos reviews e não lia o review. Ia direto pras notas, né? As notas numéricas e tudo mais. Tinha uma galera que simplesmente ignorava qualquer coisa que tava escrito no review. E é importante você entender a análise de qualquer coisa. E eu acho que hoje o meio de produção de conteúdo, ele gera um outro problema. As pessoas, mano, beleza. Elas talvez não estejam... Eu vou fazendo um ninho aqui, que é legal de fazer enquanto isso. E não avança na história. Aliás, o jogo é todo dublado em português, tá? E é Game Pass Day 1. E aí o pessoal é... Eu só matei aqueles caras? Não, mas vamos lá, né? Matei aqueles caras, porra. Vou deixar recurso. O jogo tem pouco recurso, tem que aproveitar. Então, mano... E aí, galera, eu acho que o produção de conteúdo já gerou outro. Hoje o pessoal quer fazer corte. O pessoal quer falar rápido, coisas impactantes. Pra gerar view, pra viralizar, nananã. Culpa de algoritmo também, né? Mas enfim, mas eu acho que as coisas estão ficando meio rasas. E eu acho que esse é o tipo de jogo que a gente precisa fazer uma review... Mano, um pouco mais complexa, tá ligado? Porque, tipo, o que eu vi das reviews que vazaram, por causa de alguma confusão de horário, foi... Ah, o jogo não vale a pena, mas tá no Game Pass, tudo bem. E eu acho isso um negócio meio esquisito de falar. Sim, é bom que esteja no Game Pass, mas é que aí eu acho que soa, tipo, como se... Sei lá, como se tá no Game Pass e não é bom, tá ligado? Tipo, eu acho que ficou um tom meio estranho da galera falando isso, assim. Tipo, ah, o jogo não é legal, mas tudo bem, porque tá no Game Pass. E não é bem assim. Porque pelo que eu entendi do game, a ideia do jogo é... É um projeto, mano. É uma engine. Ficou muito claro que é uma engine. E isso aqui me lembrou muito duas coisas. Me lembrou, primeiro de tudo, a época do Sea of Thieves. A dublagem é boa. Eu sou sniper, tá? Meu personagem é furtivo, tá? Depois eu explico a mecânica do jogo. Mas me lembrou um pouco o Sea of Thieves. Porque o Sea of Thieves, no começo, ele teve duas recepções muito opostas, né? Teve uma galera que odiou, teve uma galera que gostou. E eu falava lá, eu falava, mano, o Sea of Thieves tem cara de ser uma engine muito da hora. E, de fato, mano, os caras tinham um projeto muito longo, o Sea of Thieves, né? Nem se compara. Hoje ele é um jogo gigantesco. Ele tem, tipo, muito mais coisa do que tinha na época. E uma das coisas que reclamavam muito na época, ah, tem pouca coisa pra fazer no Sea of Thieves e não sei o quê. E eu acho, pô, um equívoco gigante. Porque, de fato, era o Rock Club é um vampiro. E, claramente, é isso aqui que tá sendo colocado, tá ligado? É uma engine. O jogo tá muito simplificado. Tá com muito defeito. Tá com uns problemas de desempenho. Tá dando umas engasgadas e tudo mais. E, num geral, ele parece, sei lá, tipo, meio, nesse princípio, tipo, meio repetitivo, tá ligado? Vocês tão vendo que eu tô matando um monte de inimigo igual, né? Esses aqui são os humanos do game, né? E, mano, e a própria... Ó, você vê que, tipo, eles não têm muita reação, tá vendo? Tá vendo? Os bichos ficam meio que parados, assim. Tipo, às vezes você encontra uns e eles reagem. Mas é uma reação meio tosco. Eu coloquei o jogo no difícil, né? Então, tipo, eu tenho pouco recurso, por exemplo. Se não, eu tô quase miserando aqui de munição. Então, assim, de fato, como jogo, a impressão que dá é que ele ainda não tá pronto, tá? E isso é uma sensação muito ruim quando você tá jogando. Muitas vezes você tá jogando e aí você, tipo, você sente fazendo muito do mesmo. Mas tem muita coisa muito boa aqui. Por exemplo, o mapa, tá? O mapa é muito legal. Ele é muito vivo. É da Arcane, né? A Arcane sabe fazer isso. E ele tem, tipo, lugares mais intensos. E, tipo, pô, e tem histórias que são contadas pelos elementos do mapa. Então, o pessoal morto, o bilhete que ele deixou de despedida. Tem muito disso. É um jogo de vampiro, né? E aí, de fato, ele é um RPG de mundo aberto. Com muitos elementinhos, muitos pequenos... Opa, alguém tá me vendo. Com muitos pequenos elementos, muito grind. Mas, no geral, de fato, o processo todo é meio repetitivo, né? Então, vamos lá. Eu tô todo furtivinho, né? Eu tenho umas magias. Então, por exemplo, posso soltar esse corvo e eu marco os inimigos ao redor, né? Então, aquele cara vai ficar marcado no meu mapa. Eu tô jogando difícil, mas vocês podem ver que desafiador não é, né? Então, é muito louco. Porque, assim, também não é um jogo extremamente bonito, né? Visualmente, ó. A inteligência artificial dos caras é meio fraca. Então, assim, é meio bizarro. Mas eu acho que só descer a lenha, eu acho que seria um pouco irresponsável da minha parte. Por todos esses motivos que eu falei. E porque eu acho... Porque, mano, parece que tem uma base. Parece que tem uma ideia. Parece que tem um projeto ali atrás, tá ligado? Não dá pra ser muito claro se ele, tipo, não teve tempo de ficar pronto. Ou se a ideia é realmente ampliar conteúdos, né? Então, nada tá muito claro com relação a esse jogo. Quando você vai jogando, o jogo, ele começa bem mais marasmo, né? Mas aí, com o tempo, ele vai tomando uma forma um pouco mais legal. Eu vou encarar uns vampiros aqui, só pra ver as outras. O que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô vindo aqui, São Palera Records. Aí tem a missãozinha aqui. Eu tô vindo... Cortar a transmissão de emergência. Eu tô falando uma transmissão de emergência. Eu preciso, ó, achar a chave do estúdio, São Palera Records. Abrir ali. Provavelmente, ali tá o meu objetivo. Então, agora, é meio que uma etapa de looting, né? Então, você vai andando, vai andando pelo mapa. Você vai encontrando, tipo, desde muniçãozinha de arma sinalizadora, né? Você precisa ter armas pra enfrentar os vampiros. Ó, portinhas. Agora, eu tenho atalhos, né? Então, tipo, você tem agora essa parte da exploração e eu preciso achar a chave. Às vezes, a chave vai estar, tipo, num lugar lógico. Tipo, aqui, ó. A chave do estúdio, tá? Então, eu achei a chave. Aí, agora, eu posso ir lá. Abrir a portinha e concluir a missão. De novo. Ó. Ó. Ó, cara. Ó, ó. E esse é o ataque furtivo do game. Entende como parece que tem um negócio? Mas não tem um negócio? Eu vou, daqui a pouco, enfrentar os zumbis também pra vocês verem. Os zumbis, ó. Os vampiros. Aqui, eu vou cortar a transmissão. Então, eu fiz minha missão. E o jogo é meio que isso. Você vai pegar as missões, né? Dos sobreviventes. E você vai ter... Ó, o nefasto é o cara que domina aqui essa região, né? O grande vampiro do mal. Aí, eles chamam de Lorde Vampiro, não sei o quê. E a gente tá meio que tirando a influência dele na área. É um jogo mundo aberto, cheio de missões, co-op. E aí, é isso. Tipo assim, ah, você tem que, pô, pega lá a máquina de pipoca. Aí, você vai no cinema da cidade e pega a máquina de pipoca. E no meio disso, vai tendo todas as interações. O jogo vai tendo ciclo de noite. Durante o dia, é mais tranquilo, né? Foi bom que comecei porque o jogo ficou mais bonito. Mas, daqui a pouco, à noite, começam os vampiros, né? Eu vou marcar ali. Eu vou naquele lugar do vampiro. E como eu falei, várias coisas dão essa impressão de que o jogo tá inacabado. O que é uma pena, mano. Porque, por exemplo, o personagem não tem perna, tá vendo? A física toda é meio esquisita. Ele dropa uns frames meio nada a ver. Tem muita coisa que tá muito esquisita no jogo. De novo, é... É... Talvez eu tenha criado um... Muita gente fala, tipo, por que você tá criando qualquer tipo de expectativa nesse jogo, tá ligado? Tipo... E, pô, eu achava que eu podia. Mas eu acho que eu me antecipei. Acho que aquilo ali é um vampiro. Eu não consigo nem... É, aquilo ali é um vampiro. Tá vendo? Os vampiros, às vezes, ficam parados. É, deixa eu dar... Ele não vai vir até aqui porque eu tô muito longe. Ah, ele veio. Ele veio. Deixa eu ver. Não veio, né? Ah, não. Tá ali, ó. Tá ali. Beleza. Olha como vampiro é difícil de matar. Eita, eu acho que veio dois. Ó a vida dele, ó. A vida dele é altíssima, tá ligado? E, ó, ele é rápido e tal. Nem se compara com aqueles outros bichos que eu tava enfrentando, né? E esse é um vampiro básico. Esse é o Minion dos vampiros, assim. Oi? Então, o ideal pra matar vampiro é você usar, tipo, a arma certa, tá ligado? Que, no caso, vai ter que ser uma arma com estaca. Ó, e ele vai se curando, ó. E você tem que ir acertando os tiros até ele ficar vulnerável e eu poder... Ó, só que aí ele tem a galera que, né, que trampa com ele, pãs. Ó, os caras dando tiro e aí tal. Ó, desarmei ele. Aí você tem que cravar a estaca, ou seja, tem que ser uma arma com estaca. Você sempre precisa ter pelo menos uma arma com estaca. E agora eu tô sendo, tipo, né, counterado pela galera que segue o culto deles e tal. Enfim, ó. E aí eu usei minha skill. Isso é legal. Os personagens têm skills, né? Meu Deus. Aí o pneu que soube também. Ó, mas você pode ver que é uns inimigos meio tontos, né? Isso que é foda, mano. Porque, de novo, é... Eu acho que é um tema ousado, né? Tipo, você não ir no clássico. Ah, zumbi. Ah, não sei o quê. Mas, por outro lado, também, aí eu acho que eu queria algo, né, mais bem desenvolvido, assim. É legal as dublagens. De novo, você vê que tem uma ideia. Você vê que tem um conceito. Mas é que falta execução. E aí não dá pra saber exatamente o porquê. Porque, como eu falei, eu acho injusto... Tem muita gente que fica meio que dando essa queimada, sabe, no Game Pass. Que eu acho um puta serviço legal. Ah, e tipo assim... Ah, no Game Pass, foda-se, né? Não é bem assim, tá ligado? Tipo, eu acho que o jogo tinha que ter saído um pouquinho mais sólido a essa altura do campeonato. Mas eu não vou negar que, mano, que eu vejo esse jogo daqui, tipo, um aninho e pouco, dois anos. Vai ter. Vai ter uma repercussão mega negativa hoje, assim. É previsível que vai ter, tá ligado? Tipo, até porque já teve esse negócio de vazar os reviews e tal. Aí, beleza. Segurei. Ah, então assim... Então é meio previsível que ele vai ter um feedback negativo. Porra, é o índio pra direção. Mas eu queria só provocar o zumbi. Tem outras maneiras de matar o zumbi também. Deixa eu ver se eu toco a arma. Ah, eu toco o Sniper. Deixa eu tirar o Sniper. É um jogo de loot, né? E eu vou trocar pela Medusa. É o fecho V. Eu queria... Ah, eu tenho uma arma que atira e estaca. Eu vou pegar a arma que atira e estaca. Eu gosto muito dessa arma, né? É muito legal. E ela é só pra matar vampiro, tá ligado? Então, de novo, como eu falei pra vocês... É, ó... Esse é o que eu não posso errar. Calma aí. Olha o dano! Ai! Só que eu preciso dar estaca nele, né? Às vezes eles caem fedendo numa só com a arma de estaca. Às vezes não. E tem também a arma de raio V, né? Que nem eu mostrei aqui pra vocês. Já vamos pegar. Porque essa arma de raio V também tem outro tipo de interação com os vampiros, né? Que é uma arma de raio V, né? Então, assim, né? O jogo tem uma lore, como vocês viram lá. O mar. Eu não vou falar muita história pra não dar muito spoiler. Também eu avancei pouco no jogo. Enfim, mano. É aquilo. Não vai ser um grande destaque. Eu acho que sim. Vale o teste. Vale a experiência. Ainda mais se você tiver uns amigos que queiram jogar e tudo mais. Jogar em copy, claramente, é bem divertido porque... Ó. Da hora. Vem. Ó. Aí, ó. Pedra aí. Vem. Legal, né? Matar as usupinas. Legal. É um jogo que eu achei legal. Ele é desafiador, sabe? Tipo, ele tem uma questão de recursos bem interessante porque você explora e você vai ter dificuldade pra achar munição, mas além disso você vai ter que achar dinheiro, tá ligado? Tipo, os bagulho é caro, o kit de cura é caro, essas coisas tudo são caras e você tem que meio que ficar lootando. Ao mesmo tempo que é bem legal, o esquema de looting é genérico. Então, tipo, os itens são todos meio genéricos. Você acha... Ah, você achou uma máscara. Uma máscara de gás? E aí, foda-se. Ela vira dinheiro imediatamente. Aqui é o ninho. Essa é uma das mecânicas do jogo também. Deixa eu mostrar um pouquinho da build dos personagens, né? Aqui a gente tem a árvore de habilidades, né? Então, o meu personagem é furtivo. Então, eu tô colocando esse sniper. Eu tenho um ponto de habilidade pra colocar, ó. E aí, eu aumentei o meu espaço de gasoar. Você precisa ter gasoar pra abrir as coisas. Eu aumentei o espaço de skills aqui, né? Essa skill aqui é muito boa. Eu vou upar ela agora. Então, tipo... Eu vou, por exemplo, colocar essa aqui que é legal. Essa aqui é a minha ult, né? Que é o meu foco ali no V. Eu tenho várias habilidades. Então, eu tenho uma habilidade que me deixa invisível, ó. Tipo, pra eu manter no furtivo e tal. O combate... Ó, olha, ó. Aquele vampiro ali é um dos vampiros brabo de pegar, ó. E aí, tipo, eles são vampiros. Tipo, cada vampiro tem um esquema. Tem um vampiro que te coloca numa nuvem de fumaça e tal. Mas eu quero entrar direto no ninho. Eu vou evitar a briga aqui fora. Porque o ninho é tipo assim, é meio que... E aí, o mapa é dividido em regiões. E essas regiões têm influência dos vampiros. E aí, você tem que diminuir a influência desses vampiros. Esses ninhos, que nem vocês podem... Ah, não tem no mapa. Mas os ninhos vão crescendo, né? E quando eles vão crescendo, os inimigos... Os vampiros dessa região, os inimigos, vão ficando mais fortes. Então, você não pode deixar esses ninhos crescerem muito. A parte boa é que o loot desse ninho também é legal. Ele te dá umas habilidades e tudo mais. Eu ia, inclusive, mostrar isso, né? Que, às vezes, eles dão pra gente. Esses vestígios sangrentos, né? Então, ó. Eu tenho outros vestígios aqui. Eu tô usando um aqui que me dá aumento de vida. Mas eu tenho um que aumenta o limite de vida na cura. Dã, dã, dã. A vida... Reduz o dano de fogo, né? Vou pegar esse aqui, então. Então, você tem, tipo, algumas alternativas de build. E como vocês viram, você tem que escolher três armas, né? O jogo não tá pausado aqui quando você abre o menu. E aí, ainda nem liberei. Ó, vestígio do deus vampiro, que é só quando eu terminar esse primeiro mapa aqui que eu mato o vampiro ali. E aí, você tem que fazer um loadoutzinho com as suas armas e pensar. Tipo, eu tô jogando solo, então eu tô focando no furtivo, né? É melhor pra avançar. Eu tô tentando ser mais básico no jogo pra trazer esse conteúdo pra vocês aqui de novo. Eu tive muito pouco tempo pra fazer esse review, infelizmente. Mas, enfim. De fato, hoje o que vocês vão ver pela internet é muito review negativo do jogo. E que eu entendo review negativo, tá? Mas eu acho meio errado, tipo, a carga que eu já vi que vão colocar nesses reviews negativos, tá ligado? Tipo, é um ar meio ataque, sabe? E eu acho que não é bem assim com esse jogo. É um jogo que parece que ele tá um pouco antes da hora mesmo. Mas eu não sei exatamente como que hoje tá funcionando o esquema do... Como que o Game Pass se vê, tá ligado? Tipo assim, se o Game Pass entende que o ideal é lançar o jogo pra começar a ter adepto, pra começar a movimentar, pra sentir, pra aí sim ter um investimento. Enfim, mano. Realmente, eu não sei. Isso aqui é foda. Aquele vampiro ali, se eu tretar com ele, eu tô lascado, tá? Eles estão muito fortes. Ele tá com fonte de poder vindo de vários lugares. Então, você meio que tem que, tipo, lutear nesse lugar aqui, mas em meio furtivão, saca? E aí você destrói o ninho. Eu vou destrói o ninho pra vocês, é bem tranquilo. E a gente vai fazendo isso. Então, assim, é um jogo de mundo aberto, tá? É interessante, o visual dele é ok, né? Não é nada surreal, mas é bonito, eu acho bonito, eu gosto. O level design dele é realmente um destaque. A cidade é bem legal. Mas o jogo passa, assim, o tempo inteiro uma sensação de tá inacabado, de que falta um pouco de capricho. Mas eu só não queria tacar aqui, fazer um negócio, que aí você vai fazer um corte de um minuto, patife, patife, desce a lenha no jogo. Eu acho que seria consideravelmente injusto. Você não acordou não, né, o filho da puta? Caralho, se esse bicho acordar eu tô lascado, eu preciso ativar o... Ah, não, tá aberto, beleza. Nossa, aqui se eu comprasse a treta ali, eu tava ferrado, mano. Era quatro vampiros bufados pra cacete. Então eu não queria, mas de fato, assim, eu acho que o jogo ainda definitivamente não tá pronto. Algumas vezes eu tô jogando ele assim, eu joguei muito pouquinho, algumas vezes eu falo, mano, mas por que eu tô fazendo isso? Tá errado? Então, mas de novo, eu realmente acredito que é um jogo que tem potencial. É um projeto que eu vou acompanhar, que eu quero ver o que vai acontecer, tipo, daqui um aninho, daqui dois aninhos. Porque eu acho que ele tem muito potencial. Ah, é claro que é uma engine... Ó, travei, né? Ê, beleza, hein, jogo? Ê, beleza, hein, jogo? Crashou, não sei se o servidor crashou. O que aconteceu já há umas vezes aí, né? Ela crashou. Entende? Então é muito triste, porque, de novo, eu acho que é um jogo que tem muito potencial, mas isso aqui é o tipo de coisa que os reviews vão cair matando, né? Eu joguei pouco pra fazer um review completo. Ah, vou ter que cortar, mas não vou ficar preso aqui. Peraí. Não vou conseguir sair daqui, né? Puta, peraí que nenhum vampiro vai me atacar. Eu vou ter que, acho que, dar um loadzinho aqui. Deixa eu ver se eu... Travar, assim, é a primeira vez que rola pra mim, né? Vamos pro menu principal. Então, assim, eu só acho que, mano, vai ser muito porrada, tá ligado? E o problema é esse. Tipo, eu sinto que é um jogo que tem potencial, tem conceito aplicado. Puta que pariu, me voltou lá pra minha base. Beleza. É... Mas eu realmente gostaria de ver ele mais redondo, entendeu? Tipo, antes de cravar. Não, jogar a bola. Não, mano. Eu acho que, de novo, tem um conceito, tem algo aplicado, tem umas mecânicas legais de tiro. Tem bastante problema de desempenho, tá? Eu acho que ele talvez funcione melhor no controle do que no mouse e teclado. O mouse e teclado realmente passa zero imersão de comando. O boneco parece muito leve, tá vendo? É um negócio meio esquisito. Mas eu realmente, eu gostaria de ver mais desse jogo no futuro. Eu vou acompanhar o projeto. Eu acho que talvez ainda não seja o melhor momento pra ele. É... Mas como eu falei, tipo, o mapa tem pontos de interessante, a lore, a ideia de equipamentos, o looting. Mas eu acho que falta muita coisa. Eu não sei por que esse projeto parece que tem potencial, que tem conceito, mas que foi extremamente ruchado. Não dá pra saber exatamente o porquê que isso aqui aconteceu, saca? Mas aconteceu, é óbvio que aconteceu, um rush, né? E o que a gente vai ver, o que vocês vão ver hoje de review, né? Vai ser só, mano, vai ser só review descendo a lenha. Porque vazou uns review e, mano, e é só porrada, assim. Eu vi, tipo, de pior jogo lançado pra baixo, assim. Enfim. É... Vocês podem ver que realmente, só de olhar, você sente que é um jogo esquisito. Eu acho que ainda assim vale o teste. Vai ter provavelmente patch de day one e tudo mais. Mas que vale a pena você aí, talvez, reunir seus amigos e ver o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo chegar no centro do ninho, pelo menos, né? Sem travar dessa vez. Então, assim... Eu espero ver mais desse projeto, sabe? Tipo, eu acho que... Eu gosto, né? Já joguei outros jogos assim. Tem uma pegada RPG, tem uma build, tem uma lore, tem dublagem. Quando você pega uma quest, a quest muitas vezes não tem cutscene. Ela tem, tipo, um slideshow. O que me dá a impressão de que eles têm a vontade de ampliar isso. Mas, de fato, não dá pra saber o que aconteceu pra eles não adiarem de novo o jogo. Ou realmente precisar lançar. Eu acho que é um projeto que deve ter um tempo de desenvolvimento ainda. Isso tá ficando cada vez mais normal na nossa indústria. O que é um saco, tá? Eu tô falando que é legal. O jogo sair, né? É bem capado. E a gente tem que ficar esperando as atualizações. Ou contando com o futuro. Ou, muitas vezes, fazendo um review mais. Falando sobre o potencial do jogo. Do que outra coisa. Mas, do que eu vejo, talvez, daqui a um tempo, a gente... Mano do céu. Parece que eles sacanharam, mano. Por favor, não acorda. Não acorda, não acorda, não acorda, não acorda. É porque eu vou morrer se ele acordar. Quando você morre, você perde dinheiro. E dinheiro, como eu falei, é um recurso difícil no jogo. Enfim, manos. Eu não consegui jogar mais. Eu queria ter jogado mais. Eu queria ter feito mais capturas. Deu pra mostrar o básico aí de mecânicas do jogo, né? Tipo, andar, atirar e tal. Esse é meu personagem, né? Quando você joga com outros personagens, a coisa deve melhorar. Esse A4 é uma vampira aqui, cara. Tá maluco. Tá maluco. Eu só vou achar o núcleo aqui pra mostrar pra vocês que essa é uma das... É uma das... Uma das dungeon procedural, né? Achei o coração, mas tem vampiro na região, né? Aí, tipo, o coração é aquele bagulho ali no meio, ó. Só que aí a gente precisa destruir os bagulhos manualmente. Esses pequenos corações ao redor aqui, né? Esses pedacinhos pra eu poder atacar ele. Enquanto eu não destruir isso aí, eu não posso atacar o coração maior. E aí, depois disso, eu pego o loot, a caverna desaba e a gente tem que sair antes da caverna desabar, tá? Enfim, mano, de novo. Conceitos pra caramba. Vou desvincular. Vamos botar isso aqui. Eu tô jogando difícil. Tenho uma dificuldade mais alta. Mas eu nem lembro se eu conseguia colocar essa dificuldade mais alta. Mas eu achei que isso aqui já seria o suficiente pra eu ter a experiência do jogo. Beleza, aí liberei, né? Destruiu o coração. É essa região agora. A gente fica um pouco mais forte. E, ó, da hora que eu pegar esse vestígio, mano... Peguei, agora veio o inferno. Ó, bastante loot. Mas a parada tá desabando. Eu preciso... Cacete. Ferrou. Eu tô preso aqui dentro? Eu acho que ferrou, hein? Tem que dar a volta pro fora. Ai, cacete. 40 segundos pra desabar. Nem ferrando. Da primeira vez... Caraca, da outra vez que eu fiz, eu acertei de primeira, mano. Não sabia que tinha que ficar caçando, não. O lugar tá desmoronando. Fica ali, hein? Mas então, ó, você vê? Tá desmoronando, não sei o quê. Puta, atenção, você vai perder o loot, patisa... Você não perde nada, tá? Se o bagulho cai. Se eu ficar aqui, eu não vou perder nada. Cacete, não dá loot. Achei uma pistola especial. Não, mas não vai dar tempo. Mas que bom, porque realmente eu vi que não acontece nada. Vamos ver se não vai acontecer nada mesmo. Tô na dúvida. Ai, achei, pô. Não vai ser agora que eu vou descobrir o que acontece, não. Porque eu quero essa pistola. Porque tem isso, né? Você acaba querendo fazer o loadout. É bom que eu já mostro também a base lá, a principal. Enfim, manos. De fato, não é um destaque do ano, não. Mas, ó, recebi, né? Tirei a influência do ninho. E agora, se eu apertar essa região aqui, tá limpa. Ali no canto direito, você também consegue ver o status do bairro, né? Então, tem, tipo, esse aqui que tá pacificado, né? Que é o que tá a nossa base ali. Mas continua aparecendo bicho. Enfim. De novo, muito conceito. Mas a execução, infelizmente, é ruim. E eu quero ver. Porque me parece que o projeto é legal. Me parece que o projeto tem um futuro. Não gosto do tom que a galera tá dando pro Game Pass por causa disso, tá ligado? Tipo, meio que colocando o jogo como não sendo, tipo, ah, não, tá ligado? De fato, o jogo não tá da hora. Não tá 100%, né? Mas é um projeto que tem potencial. E eu espero que o Game Pass seja a estrutura que esse jogo precisa pra deslanchar, tá ligado? E não que ele seja esquecido, tá ligado? Assim, ou que seja, mano, todo mundo dando rei, ó. Só pra vocês terem noção. Como tudo é muito simples, né? Você vem aqui, eu posso renovar as provisões. Ele vende umas arminhas por 2.500, nananã. Mas eu posso abrir a mochila e vender os meus itens. Então, por exemplo, eu não vou usar essa pistola. E aí você pode vir aqui e... Ah, isso tá equipado? Tô louco. Equipado sem querer, não. Agora eu posso vender ela. Eu tô usando a roxinha. E aí, tipo, ó, essa aqui e tal. Você tem um pouquinho de personalização de armas também, ó. Então, se eu abro aqui a arma, por exemplo. Eu consigo personalizar ela. Eu posso mudar o... Nessa, no caso, não. Porque ela é dourada, né? Dourada não dá. Mas deixa eu pegar uma... Essa aqui, por exemplo, ó. Você pode mudar o visual dela. Você já vem com umas skinsinhas liberadas, né? Ó, azulzinha, vermelhinha. E você pode colocar estaca nas armas. Dependendo da arma, no caso, né? Então, deixa eu pegar uma arma aqui. Que talvez dê pra colocar uma estaca. O pior é que eu acho que eu não tô com nenhuma que dá pra colocar estaca. Deixa eu ver. Talvez o meu rifle, esse aqui, ó. É, algumas dá pra você colocar estaca. Porque ela fica que nem a doze ali. E você pode finalizar os vampiros, né? E o ideal é sempre que você tenha uma arma com estaca. Você tem que pensar nos vivos. Mas também tem que pensar nos mortos. Explorar. Tem um esquema. Então, pô. Você fez a missão. Eu não sei se eu cheguei a fazer a missão. Mas aí você vem aqui em cima. Você tem um quadrinho de missões. As missões vão abrindo numa árvore. Então, conforme você vai avançando nessa árvore, você vai liberando. E, a princípio, é meio que isso, assim. Tem um ponto que esse mapa termina e libera outro mapa. Mas, cara, é meio que isso. Não tem muito o que falar. Isso que é triste. No final dos contos, como eu tô gravando esse vídeo meio que em cima da hora. Por conta da viagem, né? Essa limite insuportável que eu tô. Eu acho que também seria legal a gente abrir o debate sobre isso, né? Você me fala, ah, pode... Você recomenda eu comprar aqui full price? Não, não, não. Ah, tem o Game Pass. Você recomenda jogar? Pô, testa. Vê o que você acha. E é um projeto que eu prometo pra vocês que eu vou acompanhando. E se em algum momento eu sentir que ele, de fato, deu uma engatada e tá da hora. Eu devo voltar. Porque eu realmente acho que tem potencial. Olha como é caro a munição. Ele tem que ficar aqui, ó, comprando. Reabastecendo a munição. Beleza? Deu pra passar mais ou menos a vibe, né? Eu não costumo fazer review com roteiro, nananã. Eu gosto muito de falar o que eu tô sentindo. E nesse aqui eu pude trocar uma ideia com vocês. Não chega a ser um review, porque eu joguei muito pouco do jogo. Tô, sei lá, com três horas e meia, quatro horas. Veremos no futuro aí o que esperar do game, né? Dentro de todo esse processo. Eu acho... Eu acredito no potencial. Não acho que ele tá do jeito que ele deveria ser ainda. E espero, sim, que ele receba constantes atualizações, principalmente de conteúdo. Vamos ver, vamos ver. Eu vou ficar de olho. Eu devo zerar ele ainda essa semana. Se mudar muito o meu conceito, eu gravo um segundo vídeo. Se não, fica por esse aqui mesmo. Se não tiver, você tá vendo esse vídeo daqui um tempo. Vale a pena você dar uma olhada pra ver como que tá o projeto dele, tá? É isso. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Tô voltando essa semana aí, fazendo conteúdo pra vocês. De bastante coisa. É nóis. Até a próxima, um beijo e tchau.